De volta com o replay de 2010, olha, estamos no Brasil, viu? Nos Estados Unidos do Brasil tem futebol americano do norte de verdade. E olha, os lobos foram até vice-campeões brasileiros este ano. Ah, o replay não ia deixar uma dessa de fora, né? Shoulder pad, helmet, seven peaks, tudo de acordo para o quarterback, o defensive tackle e o wide receiver. Estranhou os termos para a ombreira, o capacete e a roupa de sete proteções? Tudo bem, mas te garanto que você conhece essa bola aí. E o comando. E conhecendo o futebol americano é bom saber que o Belândia tem time, com tudo que é característico na modalidade. E diferenças aqui não fazem diferença. O defensivo tackle, Álvaro Ferreira, tem dois metros e três de altura, 125 quilos. E a mesma ideia de um jogador de futebol americano, americano. Mostrar que nós somos também um dos melhores times, por exemplo, de Minas, como somos atual vice-campeão do campeonato mineiro, né? Quem vai encarar um grandalhão desse no jogo? Quarterback, defensivo tackle, wide receiver e tem também o liner bag. E o liner bag, uma das funções dele é parar o adversário, função do Joaquim, que não tem uma estatura muito maior do que a minha não, mas tem que encarar um jogador de futebol bem maior do que o seu. Mas vai para esse corpo a corpo mesmo, Joaquim? O corpo a corpo é inevitável e o jogador que você enfrenta geralmente o peso dele é duas vezes maior que o meu. Tem running back que pesa 120 quilos, eu peso 65 e mesmo assim eu tenho que parar a corrida. Nesse fim de semana, Joaquim, Álvaro, Tiquim e o time todo do Uberlândia Lobos vão mostrar o que é e quem faz o futebol americano de Uberlândia ser o vice-campeão mineiro. A primeira taça da República de futebol americano vai trazer a Uberlândia os Sinop e Coiotes do Mato Grosso, o ABC Corsários de São Paulo e os Challengers de Ribeirão Preto. As partidas serão no polo esportivo do Luiz Otte de Freitas. O campo vai ser adaptado à modalidade, é claro. Mas o que esse grupo quer adaptar mesmo é a galera de Uberlândia. Até porque os planos são ousados para o cenário nacional do futebol americano. Vai ser o nosso primeiro jogo com todos os equipamentos para mostrar mesmo para o Uberlândia que o Uberlândia tem um time de futebol americano, que joga com capacete, com todo o equipamento completo. E mostrando então que esporte se faz com paixão, mas também se faz com talento, dedicação e uma pincelada de arte. E depois das pinceladas, as raquetadas de Frida seguem o mesmo rumo que fazem da tenista a melhor do mundo na categoria Máster. Traços firmes que contam histórias. Cenários que lembram momentos vividos em Blumenau, Ouro Preto. Recordações que marcam uma vida e que trouxeram reconhecimento. Como nós estávamos morando no Rio de Janeiro, eu falei, bom, então vou frequentar a Escola de Belas Artes do Rio. E lá eu comecei então a pintura como hobby, mas com o tempo eu vi que eu tinha jeito, e o professor também achou, e continuei, pintei muitos quadros, fui premiada, inclusive. Inspiração que surgiu na década de 60, quando ela tinha um tempo ocioso e estava recém-casada. Aí foi onde ela buscou as inspirações nas paisagens e trouxe para os quadros, que no nome tem Crista Coelho. Mas quem conhece ela hoje sabe que o nome passou para outro. E bem mais conhecido, o de Frida. Começamos a jogar e um dia faltou um parceiro para completar uma dupla da turma dos mais idosos. Aí um senhor lá me chamou. Aí eu pensei cá comigo, lá no Rio me chamavam de Cristina. Ah, meu nome é Cristina. Aí ele falou, não, você não tem cara de Cristina, você tem cara de Frida. Aí ficou esse apelido. Depois do apelido e da dedicação nos treinos, vieram os títulos. São tantos troféus, medalhas, que as belezas das paisagens parecem ficar em segundo plano. Este ano, ela conquistou mais dois títulos. O último veio do Mundial na Argentina. Todos os esportes que eu praticava desde pequena, o meu intuito era chegar em primeiro. Todos eles. Graças a Deus, sempre fui persistente e conseguia. Hoje está entre as sete tenistas sêniores, melhores do mundo. E ela quer mais. Tem o sonho de ser a primeira. Quando o meu marido me ensinou a jogar tênis, eu digo, ah, no começo achei meio chato, né? Mas depois fui gostando. Eu digo, ah, um dia ainda vou ser boa nisso. E eu acho que estou chegando lá. A reconhecida no Brasil e no mundo, a catarinense de Uberlândia, agora dá um trabalho para o treinador. Exemplo para os jovens, para o técnico, para o mundo. Ela põe eu correr para lá e para cá. De vez em quando eu falo, ó, quem que é o professor aqui? Sou eu ou é você? Eu que tenho que pôr você para correr, né? Mas eu estou brincando, ela é um exemplo, bota eu para correr, está eu e ela correndo aí. Para a nossa equipe, eu ponho ela como exemplo. Sempre que a gente está ali nas palestinhas, conversando com os meninos, sempre o nome dela está aparecendo. Essa é a minha história. Já chegou. 2010 foi um ano radical para o skate de Uberlândia. E para a galera, toda uma parafernália com tudo o que eles têm de direito. E vê gente graúda para essa festa. Para estrear a nova pista, nada melhor que um campeonato. 3, 2, 1 E a galera marca a presença. Faz bonito. A frente do torneio, o skatista profissional, Ricardo Porva. Para você, eu vou chegando e representando devagar. Negro de estilo, chegando na pista municipal para você poder me escutar. O lado bom tem tudo de bom, principalmente o lado que tem o tom. Está aí, este é o clima. E o skate é democrático. Tem cara de todos os tamanhos e estilos. Mas quem se supera merece o reconhecimento. Ítalo não tem as pernas. Mas nada disso impede ele de radicalizar. Meu, eu andava da cadeira de roda, meu. E tipo, a cadeira de roda era muito lenta, né, meu. E eu estava em casa assistindo um programa de skate. E tinha um rapaz que andava que nem eu, assim, sentado. E ele tinha a perna firme, o Og de Souza. Eu curti, meu. Eu falei, ah, se ele pode, eu também posso, né. Fui na rotina aí. Mas aí não é só locomover. Tem manobra também. Claro. Meu ganha-pão e tal, meu. Bicha, vou... Vou para vários lugares já. Conquistei várias colocações boas já. Agora só consegui os patrocinadores bons agora. Que investem em mim e pagam salário. Mais do que superação, missão de vida. No skate é assim. Superar obstáculos faz parte do jogo. Agora é o seguinte, sem falsa modéstia, sem cantar vantagem. Mas o programa que foi mais regular na cobertura de todos os esportes na região tinha que andar de acordo num rally de regularidade. Não seja por isso. Em maio, o Vitorioso Esporte mandou ver um dos principais rallies do país. O que o maior medalhista olímpico do Brasil está fazendo nas ruas do distrito de Martinésia? Será que o mar do velejador Torben Grael virou sertão? A viala a gente não abandona assim fácil, não. Mas eu acho que se for interessante, é possível que a gente volte a fazer outros eventos. O iatista explica bem o porquê do chamado rally dos quatro elementos. Ar, água, prova de fogo e terra. Muita terra nas três categorias. Terreno não discrimina dupla. Aliás, o que teve de dupla feminina de toda parte do país, nem parentesco interfere na competição. Eu tenho sotaque mineiro, mas ela é mineira. Mas eu sou paulista. O bom daqui é que aqui é o mando, ela obedece. Num rally de regularidade, o que manda não é disparar na frente, e sim seguir a planilha. Passar nos pontos de cronometragem na hora marcada. Pensa que é fácil? Manter a concentração em locais onde a paisagem tira o fôlego e a atenção? Mais uma vez, o Vitoral de Esporte fez a trilha na categoria imprensa para confirmar o que mais de 200 inscritos encararam no Cerrado do Triângulo nas categorias Light, Turismo e Graduados. Quem pensa que nessa modalidade o mando de terreno não pesa, só deu mineiro no alto do código. Rodrigo Corrêa e Larissa Grilo de Uberlândia venceram na Light. Luiz Renato e Débora Águila de Pouso Alegre ganharam a Turismo. E na Graduados, Vitória de Renato Ferreira e Rafael Dalbelo. Festa dos Mineiros, Festa da Organização em Minas. Novo Amito Subicho Motorsport acertou na prova. Foi uma prova muito bonita, o pessoal chegou aí elogiando, tivemos bastante dificuldade e foi mais uma vez gratificante a gente ter uma prova aqui no Triângulo Mineiro com uma boa repercussão e deixando a turma bem satisfeita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá vendo? Por isso é que eu te falo. Fica do nosso lado. Emoção boa, a gente mostra de novo. Amanhã tem mais replay aqui na Vitoriosa. Eu te espero um e cinco da tarde. Um abraço e até lá. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho